Olá, Geisael. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, hoje lá no portal você vai ver que moradores do bairro da Aurora, aqui em São Luís, realizaram um protesto hoje contra a construção de uma unidade prisional lá no bairro. Eles temem que aconteça por lá o mesmo que aconteceu no último domingo, no Vinhais, quando mais de 20 adolescentes infratores fugiram de uma unidade prisional do bairro e fizeram um arrastão. Moradores ficaram muito assustados. E lá no nosso portal nós também vamos falar do Enem e amanhã termina o prazo para o pagamento da taxa de inscrição. Você também vai ver que o número de mulheres e negros nesse ano é muito superior em relação ao ano passado. O Maranhão também registrou um grande número de inscritos. E começa amanhã a operação da Polícia Rodoviária Federal para prevenção de acidentes nas estradas neste feriado. A operação é para combater o excesso de velocidade e alcoolismo no trânsito. E você tem algum vizinho que exagera no volume da música, nos dias úteis e também no fim de semana? Pois é, lá no nosso portal você vai saber como se comportar nessas situações e o que a legislação brasileira diz sobre a lei do silêncio. Agora voltamos com você, Geisael. Legenda por Sônia Ruberti